Você me diz que não se cansa Sai pra dançar com quem quiser E sempre curte me ensaiar Mesmo antes de me enfeitiçar Ele que adora e não se cansa Sai pra dançar com quem quiser Se o chão te parece uma saia Acho que esse seu tomara que cai Vai me derrubar Nasci de quadril meio duro Mas vou relaxar Agora que você me chamou É claro que eu não vou recusar Mas que tal fazer? Dar um pouquinho Já que eu estou na pista só pra encontrar O jeito certo de chegar É claro que eu não vou recusar Mas você me diz que vive sem se apaixonar Só sai sempre a dançar com quem quiser E agora curte com seu corpo Pois se mexe sem nenhum esforço Diz que clica no livro Pode desfilar Mas se soltar com quem quiser Sem romance, sem rima ou no tempo Mas não sei, você talvez no fundo Só queria impressionar Só queria impressionar Só sei que nasci de quadril meio duro Mas vou relaxar Mas agora que você me chamou É claro que eu não vou recusar Mas que tal fazer lutar Um pouquinho e eu Pelo álcool pra ajudar Lá na cara e você já percebeu Que eu estou na pista só pra encontrar Mas agora que eu estou na pista Nasci de quadril meio duro Deixa você cantar Deixa você cantar Deixa você cantar Que não é pra um lugar Só pra dar um tempo Estou cansado de arriscar Três jeitos Eu danço mal, mas posso Perderar as energias Sair daqui Não vem, meu amor